Deus não erra endereço. Quantas vezes nós estamos nos nossos momentos de dor, tristeza, angústia e a gente tá se perguntando, Deus, será que o Senhor está me vendo? Deus, será que o Senhor está me contemplando? Será que o Senhor está enxergando a minha dor? Eu estou tão cansado, tão angustiado, tantas impossibilidades têm me cercado e Deus manda dizer assim pra você nesta hora. Agora, aquieta aí o teu coração porque eu sei exatamente onde você está. Eu sei o que está se passando dentro da tua alma, eu conheço a tua vontade de chorar, a tua angústia no peito, a tua vontade de desistir, porém eu te digo, aquieta o teu coração porque ainda tem muita coisa boa pra acontecer aí, você tá entendendo? Em um cenário onde parece que você foi completamente fracassado, Deus manda dizer, prepara aí o teu coração porque dentro do cenário grande será a tua reviravolta. Deus manda dizer que vai te honrar dentro da terra da tua humilhação. Você crê nisso? Declara, eu creio nessa palavra. Declara aí, eu creio nessa palavra. Deus trouxe alguém até aqui pra dizer, dentro da terra da tua humilhação, eu vou te honrar. Dentro da terra da tua humilhação, eu vou te abençoar. Quem estava rindo e zombando de você por causa daquilo que você viveu nesses últimos tempos, vai ter que ver a reviravolta que Deus te dará. Deus te trouxe até aqui pra dizer que ele não vai errar endereço. É, ele não vai errar endereço. Quem tava aí, você tava perguntando e dizendo, mas Deus, será que vai chegar? Será? Será que vai vir pras minhas mãos? Será que um dia eu vou viver esta promessa que o Senhor me fez? Ela parece tão impossível. Ela parece tão distante. Ela parece tão inacessível. E Deus te trouxe até aqui pra dizer assim, ei, ele não erra endereço. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Você vai ver o sobrenatural de Deus, ei, batendo na porta da tua casa. Você vai ver o sobrenatural de Deus indo pro teu endereço. Você vai ver o sobrenatural de Deus chegando pra você aí onde você está. Deus te trouxe até aqui pra dizer assim, eu vi. Eu vi as tuas lágrimas na madrugada. Eu vi o teu choro reprimido no peito. Eu vi, ei, essa angústia. E Deus manda dizer pra você nesta hora. Uma grande alegria irá chegar e ele não irá errar o endereço. Vai chegar na porta da tua casa. Vai chegar dentro do teu lar. Vai chegar na palma da tua mão. Papai tá dizendo pra você, a tua família verá. Até mesmo aqueles que disseram, ei, não tem jeito. Aceita do jeito que tá. Papai tá dizendo, não, você colocou no altar. Você orou, você buscou. E Deus manda dizer que ele irá operar. Aquieta aí a tua alma, porque o Deus que você serve não erra endereço. E vai te surpreender exatamente no lugar que você está. Você crê nessa palavra? Então declara, eu tomo posse dessa palavra.